Música Boa tarde, iniciaremos agora a audição de violão iludito e violão popular do Conservatório Pernambucano de Música. Eu sou Guilherme Calzavara, supervisor da área de cordas de bilhares. Devido ao distanciamento social causado pelo coronavírus, contamos com o esforço de alunos e familiares para a gravação dos vídeos que serão apresentados. Esses vídeos foram gravados com equipamentos e em ambientes diversos. Devido a isso, variações na qualidade de som e imagem serão percebidas. Para um melhor resultado sonoro, aconselhamos o uso de fones de ouvido. Tenham todos uma ótima audição. Obrigado. Música 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 Música